Galera, beleza? A caixa está com um novo visual, mas o meu aparelho ainda não atualizou, estou na versão 2.8 e se não me engano agora tem a 2.9. Embora o visual está diferente, não mudou muita coisa, vou mostrar para vocês o novo visual aqui, que aparentemente vai só mudar mesmo o layout. A nova versão que eu estou falando para vocês é a versão 3.9.0, vou abrir aqui para vocês verem como está. Vai estar meio que vinculado ao navegador, a primeira vez que eu acessei aqui, eu tinha salvo no meu navegador o login e uma senha, e aí pediu para ver se eu queria continuar o login e senha com ele, eu disse que não, estava antigo, mas provavelmente vai ser uma nova forma que eles fizeram para poder acessar. Então eu recomendo que se aparecer para vocês aí, continuar, login, tal, já gravado, você ignora e coloca o seu usuário e a sua senha normal, que não vai ter problemas, ok? Esse vídeo é só para mostrar para vocês que chegou a nova versão da caixa Internet Bank para seu celular. Para vocês verem se tem atualização, basta ir na Play Store. Dentro da Play Store você pesquise por caixa, confirma se tem atualizar ou abrir. O meu está abrir e a versão do meu aparelho ainda está 3.8.0. Vou mostrar para vocês também, essa aqui já é a 3.9.0, então já está atualizado, esse aqui é o A31, recebeu o primeiro que o S10 Lite. Beleza? Então vou mostrar agora para vocês no meu aparelho. Agora aqui no meu aparelho, caixa, escrita é errada. Novidades, 3.8.4. Então, a nova versão é 3.9 e eu estou na 3.8.4 e mesmo assim ainda não apareceu para mim atualizar. Então é só esperar, provavelmente vai liberando aos poucos e é mais uma informação para vocês. Novidade aí no aplicativo caixa. Valeu galera, espero que tenha curtido esse vídeo. Até a próxima galera, valeu, fui! Tchau, tchau!